E tamo de volta com mais Warriors Orochi 4. É o seguinte, galera, eu tava jogando em off. Olha quem eu liberei. Hã? 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 Randan, galera. Eu liberei o Randan jogando em off, fazendo umas missões do Pandemônio. Eu gostei pra caramba do personagem. Quer dizer, no Warriors Orochi 3 ele era bom, né? Vamos ver como é que ele é aqui, né? Quer dizer, eu não vou estar testando ele aqui nesse vídeo, tá? Mas eu vou futuramente testar o Randan. Vamos lá. Capítulo 7. Bandit Together. Shingen, Takeda, Zhonghui e Zoltai estão liderando um ataque. Use seus aliados para derrotar Himiko. Vamos lá. Pula, 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 pula. Pula, pula, pula. Cara, o Takeda, Shingen é muito legal, né? Ele tem o visual do cacete, parece um leão. Vamos lá. Derrotar 200 inimigos usando magia. Derrotar 10 ou mais demônios. Completar estratégia em 9 minutos. Vamos lá. Vamos lá, Magoichi. O Magoichi é muito foda, cara. Vamos finalizar esse cara aqui. Especialzão. Maluco. Olha que roubado é o Magoichi, cara. Esse dash dele. Olha isso aqui. O negócio de tiro dele é escroto, cara. É muito escroto esse dash dele de tiro. Mata. Vambora. Especialzão. Olha quantos XP, galera. Maluco, é muito XP, cara. A gente upou muito rápido, cara. É muito XP. Uma emboscada de demônio. Vamos matar todo mundo. A gente upou muito. Olha o Dodomeki. O Dodomeki vai tomar a Genkidama na fuça. Ah, eu liberei os dois Orochis também. É... Comprando eles. Você... Depois de farmar uma porcentagem específica de pontos... Você pode comprar os dois Orochis. Eu não sabia disso. Eu descobri recentemente. Beleza, farmei um XPzinho aqui. Vambora. O Dodomeki tá ali em cima, enchendo o saco. Vem que você tá aí, doido. Batendo no Shingen Takeda. Vem que você tá aí. Javali. Javali. Você não escapa da minha chifrada. Filha da puta. Se esconda o quanto puder, cuzão. Vai tomar Genkidama. Os bonecos... Os bonecos... Os bonecos gemendo, mano. Os bonecos gemendo, por favor. 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 Morreu Boa, terminamos de matar todo mundo aqui Vamos lá pra cima Emboscar os caras Velocidade Zoom Tive que gastar aqui Pra chegar lá Bom Personagem bom, cara Genkidama pra finalizar Acabou Agora a gente desce e finaliza os chefões lá Ih, eu não finalizei 200 inimigos com Unique Magic, né? Ah, agora já era Será que eu consigo? Eu acho que dá tempo ainda, galera Acho que dá tempo ainda Vamos lá Carrega, 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 carrega Falta pouco Ali embaixo tem um bolo de inimigo, eu acho que dá pra matar Enquanto os aliados tentam terminar a estratégia Boa, consegui Quer dizer, falta pouco ainda Vamos lá Boa, consegui Genkidama Por que a porta não abriu? Agora a porta abriu Vamos matar Maluco, a Rimiko não morre Morreu Desgraçada Agora acho que a gente libera ela Todos os objetivos Caiu umas armas lendárias aqui Vamos se desfazer daquilo que não é Vamos se desfazer de tudo que é item novo Deixar os material Avança, 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 avança Aos deuses Olha lá, um capítulo novo Gaia, deusa da terra Joana Dark voltou Ah, dá pra colocar mais gente pra ir nessa viagem? Eu vou colocar... Deixa eu ver aqui o negócio Orochi Orochi X Orochi X O Yin Long, né? Não O Handan Vai lá Vai lá upar, Handan Com teus amigos Não tem nenhuma missão secundária pra gente fazer A gente só tá ganhando... Olha o grupo Olha o grupo, maluco Olha o grupo Guan Yu Kenshin E Suzano E eu nem posso falar o que vai acontecer aqui com o Suzano no grupo Porque o vídeo pode cair Mas começa com o M Vamos colocar o Suzano no 50? Aê Deixa eu ver O Kenshin Acho que é bom a gente dar uma upada no nível dele, né? Pra ele ficar no mesmo nível dos caras Bota 41, vai Pra não gastar muita coisa O Kenshin usa magia forte O Guan Yu Não tem o que fazer Ele já é forte pra cacete Deixa eu ver Vou pegar tudo isso aqui em cima Beleza Ele Caramba, por que ele tá com essa arma? Por que ele tá com essa arma, cara? Ele não era pra tá com uma lendária? Que estranho Por que ele não tava com uma lendária? Tá todo mundo com a lendária, menos ele Vamos lá Gaia, a deusa da terra Eu acho que a gente vai liberar a Gaia Tem quase certeza O caminho para a Yggdrasil foi revelado Derrote os inimigos no seu caminho E entre dentro dela Avança Avança, 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 avança Avança, 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 avança Avança, avança Será que o Hades vai trair a gente? Eu acho que o Hades não vai trair a gente, não Derrote 300 inimigos usando magia Kiyomori e Rimi com 7 minutos Derrotaram Orochi e Orochi X usando mágica Tem os dois aqui? Porradaria, galera! Eu vou jogar de Suzano Olha essa espada, cara! Maluco, Suzano vai chover! Esse boneco é muito forte, cara! Tem que chegar lá em cima Junta todo mundo! Vem daqui! Vem daqui! Suzano Maluco Suzano arregatou todo mundo Já morreu Sai daqui filha da puta O que é isso? Aonde será que está o Kiyomori? Nossa, o Kiyomori reviveu o macaco, beleza Hadouken, ah não, aqui é meteoro Vai morrer, Himiko Eu pensei que eu fosse usar o Rage, não precisei Vamos voltar lá pro meio E o Kimura tá indo atrás do macaco Eu acho que só agora ele morre Pronto, agora que não tem mais Kiyomori, o macaco morre Espada Nossa, mais um, cara Boa, morreu Mais monstro Vamos acabar com a Rimiko A Rimiko e o Kiyomori São dois objetivos que a gente precisa fazer, né Será que morre? Vai de Suzano, então Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? O Suzano anda no cavalo de perna cruzada, cara Olha isso Muito foda Ah, é, o Suzano não precisa sair do cavalo, né? Ele, eu, agora que eu me lembrei, galera O Suzano não precisa sair do cavalo, né? Ele faz chover, causa dano geral Olha isso Eu sou o rei do cavalo Eu não saio mais do cavalo não O Orochi apareceu Eu vou tentar matar o Orochi X Com magia como o jogo está mandando Olha o Lubu O Lubu está louco da vida Vem Orochi Não consegui ainda Morreu Espera não foi Puts Unique Magic não é Magic Agora já era Cinemática Eu devia ter usado O especial mais magia A lá mano Não tem Poseidon no jogo galera A Gaia Eles fizeram... Eles reviveram a Gaia Ela é uma... Uma K-pop O Adi chamou ela de velha E ela não gostou Olha isso É uma E-girl, mano É uma E-girl que não toma banho Ah, o Orochi apareceu ali Vamos lá, Orochi Cara, eu adoro o Orochi, velho O Orochi pra mim é um dos vilões Mais legais dos videogames Cacete Quase que eu morri Ah, já que eu não matei o Orochi O Orochi X com a parada que eu queria Nem esse aqui tá morrendo Vai tomar Genkidama Aê, matamos Filho da mãe Orochi recuou Orochi não tancou o Lubu A deusa Gaia E o Foca em Suzano Com a espada de sorvete Ó, Zeus, mano Zeus de Gachete Os deuses estão tudo aqui Agora a gente tem que achar A alma de Odin, né? Gaia se tornou sua aliada Misericordiosa mãe dos deuses Deusa mãe A mãe terra Deusa do Olimpo Caralho, é só uma missão A gente só faz merda Ah, eu vou desfazer De tudo isso aqui É arma lendária E o cacete Mas eu não tô nem aí Blá, 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 blá Blá, 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 blá Quebra Invadindo Yggdrasil Ah, deixa eu ver Capítulo 6 Tem quantos episódios? Ah, um, dois, três Eu acho que o sete Vai ter menos, né? Bom No próximo episódio A gente faz o Esse daqui Breaching Yggdrasil Né? E a gente Testa a Gaia, né? Eu provavelmente Não vou tá Eu vou tá tirando uma O foda é que tirar Uma dessas personagens aqui Eu queria muito testar A Gaia num vídeo Mas Tirar uma dessas Personagens aqui, né? A gente acaba Perdendo Perdendo XP E a variabilidade Da gameplay, né? A gameplay Ela tem que ser variada A gente não pode Ficar Ficar com Um personagem Só, né? Olha as foices Que o Olha as foices Que o Orochi Tem, cara A lendária É boa e tudo Mas Ele tem umas foices Muito roubadas Bom É isso, mano Eu vou encerrar por aqui Próximo episódio A gente vai tá Levando as três safadas Na missão De invadir a árvore Yggdrasil Beleza? Então A Gaia tá aqui Só resta saber Em qual jogo Ela Aqui Warriors Orochi 4 Parece que a gente Vai liberar o Hades Depois dela, né? É o único boneco É o Hades E mais um boneco É o Perseu Provavelmente Hades e Perseu São os que estão Faltando aqui Nossa Ela só tem item ruim, cara Bom Fui